Tédio, velho. Eu preciso fazer alguma coisa, meu irmão. Mas você faria isso por mim mesmo? Não, entendi. É qualquer coisa que eu puder te ajudar. Ai, de ferrar, Gabi. É sério isso, velho? Irmão, você me avisa, viu? Até mesmo na questão de bolar um plano. Não pode achar mesmo que ela vai conseguir matar o plano, né, velho? Vai chegar o aluno, meu herói. É, mano, é brincadeira. No final dos tempos, vai virar temente. E o pior é que ele ainda faz uma vozinha assim. Você faria isso por mim mesmo? Mano, desculpa. Vamos jogar a carta aí, ó.